Olá, seja bem-vindo ao Homeoplace. Meu nome é Letícia Cabral. Peço perdão à longa ausência que eu estive muito envolvida na gravação do meu primeiro curso. Ele vai tratar sobre pequena patologia da pequena infância. Então, é um curso que abrange maior parte das queixas da criança entre um mês e doze meses, assim como também da mãe em fase de amamentação. Esse curso, inclusive, já está disponível para os interessados por um valor bem acessível. Basta me informar o interesse, efetuar, obviamente, pagamento, que ele é enviado imediatamente para a sua caixa de e-mails. E boa parte da minha motivação de ter desenvolvido esse curso é não apenas para homenagear o Dia das Crianças, mas também pensando muito nas futuras gerações, pensando muito em como será o nosso amanhã, por que indivíduos o nosso amanhã será gerido. Então, eu tenho percebido que as crianças, elas estão nascendo com nível de adoecimento que geralmente nós só percebemos em alguém com uma faixa etária muito avançada, praticamente quem já está nessa fase de senilidade. Hoje em dia, vocês sabem bem que crianças desde muito novas, elas já entram na maratona de antibióticos muito cedo, já entram na maratona Ritalina, que é praticamente um modismo hoje em dia. Qualquer criança, por menor que seja o distúrbio de atenção dela, ela já recebe esse medicamento de forma muito precoce, muitas vezes até mal diagnosticada, enfim. Então, tendo em vista esse cenário, infelizmente, muito triste da nossa atualidade, resolvi desenvolver esse curso, tendo em vista de que harmonizando o indivíduo desde muito cedo, a tendência é que, obviamente, ele se torne um adulto mais harmonizado. Parte da minha motivação também para ter gravado esse curso é que, por incrível que pareça, eu sinto, na maior parte dos homeopatas, principalmente os recém-formados, uma certa fobia, um certo receio exagerado quando o assunto é tratar de bebês ou de crianças muito novinhas. Então, esse curso também tem como intuito encorajar esses homeopatas, tendo em vista, pessoal, de que a resposta da homeopatia numa criança, principalmente se ela for bebezinha ainda, é excepcional. Elas respondem muito bem de uma forma extremamente positiva. Mas, enfim, tendo em vista a minha ausência de quase três semanas, entraríamos agora na terceira semana sem vídeos no YouTube sobre homeopatia, eu vou procurar compensar essas semanas que eu não pude postar vídeos, postando mais vídeos essa semana. Então, essa aula de hoje será sobre medorrino, será o primeiro nozódio que vamos trabalhar aqui no canal. Ainda essa semana, pretendo postar também um vídeo sobre aurum metálico, que eu acredito que seja um medicamento cuja escolha foi muito feliz, em função do contexto político que a gente está vivendo nesse momento. Eu acho que é muito cabível o tema do aurum ao nosso cenário atual. E também pretendo retomar o estudo do organon, agora com os parágrafos 7 e 8 que eu havia pulado anteriormente. Enfim, o assunto nosso de hoje será sobre medorrino. Não tem como, pessoal, eu falar de medorrino sem falar acerca do que é o nozódio. O medorrino é um nozódio. Primeiro, eu vou reforçar o que significa nozódio, mesmo que, se você já sabe, eu acho que é importante reforçar porque muitos leigos costumam acessar o Homeoplace também. E também não tem como eu falar de medorrino sem falar de isopatia. O que é isopatia? Qual o conceito de isopatia? Isopatia, diferentemente da homeopatia, consiste na cura pelo igual, não cura pelo semelhante. Vocês vão perceber, folheando, estudando o organon, que Hahnemann desencoraja o emprego da isopatia. Por que razão Hahnemann desencorajou a isopatia? Porque algumas pessoas poderiam pensar que, nossa, se a cura dos semelhantes, ela já é tão benéfica, ela já é tão eficaz, imagine a cura pelo igual. Ou seja, eu curo exatamente com o agente causador daquele transtorno. É necessário implodir alguns equívocos que eles são cometidos quando nós pensamos em isopatia. Por exemplo, é o agente etiológico da gonorreia responsável pelo desenvolvimento do padrão psíquico de medorrino? Será que basta eu ter sido infectado pelo agente etiológico responsável pela gonorreia? Será que isso é suficiente para eu desenvolver o quadro psíquico de medorrino? Será que isso é o bastante para eu precisar de medorrino? Esse é o primeiro ponto. Observe que não é o vírus que causa esse conjunto de traços mentais de medorrino. Não é a infecção bacteriana que causa o quadro mental de alguém que está sofrendo por uma infecção bacteriana. E essa mentalidade, ela é fruto da nossa mente alopática. Por isso que muitas vezes a gente acredita que, nossa, eu me libertei dos dogmas alopáticos. Quando você percebe, quando você menos espera, você percebe que você ainda está contaminado pela visão alopática. Então, às vezes, requer um pouco mais de trabalho para a gente desviciar, entre aspas, dessa mentalidade dogmática da alopatia. Então, é muito importante que nós tomemos consciência de que não é a bactéria ou o vírus que configura determinado quadro mental. Observe, eu estou tratando aqui da alta hierarquia. Não é o vírus, a bactéria ou o fungo que configura o quadro psíquico do paciente. E sim o oposto. É o quadro psíquico que propicia um campo de contágio para esses agentes etiológicos. O que eu quero dizer com isso é que não necessariamente, se eu tiver sido contaminada, fiz lá um exame, constou que eu estou sim, sofri sim um contágio com Neisseria gonorreae, que é o agente etiológico da gonorreia. Nem sempre medorrino é um medicamento indicado para a minha presente situação. Agora sim, se eu tiver sofrido contágio e homeopatizar o agente etiológico, aí sim é cabível. Porque se eu sofri o contágio, é natural, é óbvio que eu terei sofrido a assinatura energética desse agente etiológico. Se eu estou realmente contaminada nesse momento, mas por outro lado, fui contaminada, mas já curei o quadro, Ainda assim, é necessário tomar a homeopatia do agente etiológico, porque você apresenta sim a assinatura vibracional do agente. Agora, não necessariamente você é um quadro medorrino. Isso é importante que fique bem claro. Alguém que foi diagnosticado com sífilis, será que realmente luesino casa com o quadro psíquico desse paciente? O mesmo por causa do carcinosino. Então, eu estou fazendo essa ênfase aqui, porque é muito importante que nunca deixemos de analisar o quadro integral do doente, principalmente a alta hierarquia. Basicamente, o que eu estou fazendo um apelo aqui é para que não foquemos apenas nos sintomas locais, nos sintomas orgânicos. E sim, levemos em consideração o orgânico também, mas o quadro psíquico, o quadro mental, emocional e energético do paciente. Ah, Letícia, mas eu descobri que o meu paciente, ele apresenta sim, ele foi contagiado com o agente da gonorreia, e ele apresenta um quadro mental exatamente tal como o medorrino. Ainda assim, você desencoraja o uso de medorrino, se a pessoa naquele momento está vivendo o quadro etiológico de medorrino, ela está desenvolvendo todos os sintomas locais de medorrino, ainda assim a isopatia aqui, ela seria desencorajada. Agora vamos discutir acerca do porquê disso. Isso, pessoal, no caso do câncer também. Podemos pegar um cenário em que a pessoa apresenta um tumor e apresenta a mesma mentalidade de carcinosino. Por que não ministrar carcinosino nessa pessoa? O mesmo caso da tuberculose. Leva em consideração todos os exemplos que eu dei anteriormente. Por que ainda assim a isopatia não seria o ideal para esse cenário? Por que o terreno desses indivíduos já está comprometido? Eu vou utilizar alguns exemplos para vocês entenderem o porquê essa prática é desencorajada por Hahnemann. Mediante esses exemplos, vocês podem observar que sempre quando há uma ressonância vibracional perfeita, ou seja, ressonância propriamente, em que nós estejamos lidando com sobreposição de ondas, de frequências, exatamente na mesma faixa, há um processo destrutivo. Por quê? Porque há uma geração de energia excessiva. Em homeopatia, quando pensamos em sobreposição de ondas, nós pensamos imediatamente no aumento da amplitude dessa onda, tal qual ocorre em ondulatória. No entanto, na homeopatia, esse aumento da amplitude da onda, normalmente ele é sinônimo de agravamento. Agora, considerem os cenários anteriores. A pessoa já está com o quadro de gonorré instalado, já apresenta todos os sintomas fisiológicos. Caso da pessoa com câncer, ela já está com o tumor instalado, desenvolveu todos os sintomas de câncer. Você incita nesse terreno comprometido um agravamento. Pense bem, será que esse indivíduo seria capaz de suportar as exonerações e o agravamento advindo desse processo? Então, Hanima desencoraja essa prática justamente pela pessoa já estar com a energia vital excessivamente comprometida. Portanto, nesses casos especificamente, é mais viável, é mais pertinente, mais seguro investir no tratamento análogo e não isopático, semelhante e não isopático propriamente. Eu estou aqui em posse do repertório de Beurik. Este daqui, vocês conseguem ver bem, né? Vão até lá na página Generalidades. Vocês vão ver algumas curiosidades que constam aqui no repertório de Beurik. Olha só. Intoxicação por café. Aqui na aba dos abusos, perturbações devido a abusos de. Aí vamos lá. Café. Café, o que é sugerido aqui em primeiro lugar, é camomila. Não é o meu partido próprio café. Outro exemplo. Arcênico. Intoxicação por arcênico. A gente poderia pensar, ah, ministre, homeopatia do arcênico. Não. A primeira sugestão que aparece aqui é carbo vegetábilis. Visitem esse capítulo específico, Generalidades, seção aqui de abusos. Abusos, perturbações devidas a abusos de. Vocês vão ver aqui uma série de exemplos. Camomila, por exemplo, abuso de camomila. Homeopatia da própria camomila? Não. Também não. Vocês vão perceber aqui. Chumbo também. Intoxicação por chumbo. A primeira sugestão, alumínio. Ou seja, no próprio repertório de Beurik, vocês veem claramente uma contraindicação em relação à isopatia. Tendo em vista os altos agravamentos que essa prática poderia propiciar. Tendo em vista ainda o terreno já estar muito fragilizado, muito comprometido. Ele não suportaria ou seria muito desconfortável o estímulo semelhante ao que ele já está vivenciando. Uma crise curativa que despertasse o que ele já está sentindo duas vezes mais seria insustentável para esse indivíduo. Então, vamos ao estudo propriamente de medorrino. Medorrino, acima de tudo, é um nosódio. O que é um medicamento homeopático nosódio? Significa que esse medicamento, ele é produzido a partir de uma amostragem da porção adoecida do organismo. Por exemplo, no caso da gonorreia especificamente, a partir da qual é feita o medorrino, retira-se uma amostra da púlstula vesiculosa da gonorreia. Aquelas lesões que surgem quando a pessoa desenvolve o quadro da gonorreia. Então, a partir da coleta desse material, é feita a homeopatia medorrino. No caso do carcinosino, são retiradas amostragens de um tumor maligno de mama. Geralmente, retira-se a amostra de um câncer de mama propriamente para desenvolver o carcinosino. Então, nosódios são homeopatias feitas a partir de um material orgânico da sequela daquele adoecimento. Esses são os nosódios. E medorrino é um nosódio. Medorrino é tido como a alma da psicose, a alma do miasma da psicose, porque ele representa muito bem o quadro desse miasma. Por que exatamente? Sempre que nós pensamos em psicose, nós temos que pensar imediatamente que há um ocultamento de determinadas características. Sempre estaremos trabalhando com o que a pessoa psicótica está ocultando. Com o seu comportamento, ela sempre visa camuflar, ocultar, esconder alguma característica do seu psiquismo. Geralmente, alguma característica que o próprio indivíduo considera indesejável. Então, quando tomamos como exemplo outros medicamentos psicóticos, vai ficar bem claro que normalmente esses indivíduos tendem a ocultar alguma característica. Por exemplo, laquesis. Laquesis, por mais que se expresse muito, fale muito, é muito loquaz, como os repertórios costumam apresentar, com essa falação sem parar, laquesis visa ocultar algo. Esse algo, normalmente, é um senso de inferioridade em relação a algum rival. Então, na verdade, ao falar, 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 falar sem parar, laquesis está demonstrando que é superior. É a imagem que ele passa, que está muito seguro de si. Consegue se expressar com desenvoltura, fala com desenvoltura, mas, na verdade, não se sente tão seguro assim. Na verdade, até tem um sentimento muito forte de abandono. Ou seja, a imagem transmitida, a fachada transmitida, difere muito de como o indivíduo realmente está se sentindo. Pulsatila, por exemplo. Pulsatila também expressa muito bem seus sentimentos, principalmente sentimentos de fragilidade. Mas com que intuito? Quando você pensa em psicose, você tem que pensar sempre em algo que está subjacente, oculto. O que exatamente a pessoa quer dizer com aquele comportamento? Então, Pulsatila, ao manifestar sua fragilidade, deseja demonstrar justamente que está carente de atenção. Porque Pulsatila apresenta como série de suas queixas uma sensação de que o mundo é muito duro, o mundo é muito hostil. Então, ao demonstrar que está numa situação de fragilidade, Pulsatila angaria a simpatia, a pena, a compaixão das pessoas. Agora, para medorrino, tudo está muito bem, tudo está 100% desde que ninguém veja as minhas fraquezas. Agora, o que a personalidade medorrino denomina como fraqueza? Isso é altamente relativo. Medorrino depende das próprias crenças do indivíduo medorrino acerca do que é inferior, do que é feio, do que é defeituoso, do que não é bem quisto culturalmente. Então, a personalidade medorrino pode estar ocultando algo que para outras pessoas não é tão grave, não é sinônimo de imperfeição. Como, por exemplo, a homossexualidade. Medorrino pode estar ocultando a sua identidade homossexual, provando, mostrando uma virilidade excessiva, quando na verdade ele não é hétero, por exemplo, mas dá a entender que é. Perceba que ele está ocultando a homossexualidade porque na visão dele existe um alto preconceito em relação à homossexualidade em si. Na verdade, uma das facetas de medorrino é justamente o excesso de expressão, o que no inglês nós chamamos de overreactions, são reações excessivas. Então, aquela pessoa que fala muito sobre as próprias conquistas, que fala muito das boas qualidades que ela supostamente possui, que fala muito do sucesso financeiro dela, se ela está agindo dessa forma, de forma a enfatizar determinados aspectos da sua personalidade, pode ser que com isso, na verdade, ela procure afastar a possibilidade das pessoas verem que é justamente o contrário que está acontecendo com ela. Ao falar de um êxito financeiro excessivo, ela pode estar buscando como altar, esconder do meio externo que ela está fracassada financeiramente, na verdade. Você percebe claramente esse comportamento em alguns ex-viciados, por exemplo, no ex-viciado de crack, por exemplo, ele está saindo ali da fase de abstinência, ele está começando a vida dele de novo sem as drogas. O que é bem perceptível nesses casos é que se vem alguém ali e oferece de novo a droga para ele, ele reage de forma enérgica. Não, não, sai daqui com esse negócio, não quero saber disso. Ele não simplesmente nega, não, muito obrigado, eu já saí desse caminho. Ele tem uma reação enérgica, por quê? Porque ele sabe que ele ainda apresenta uma conexão emocional com a droga, mas para negar que ele apresenta esse impulso ainda, ele super reage, reage de forma exagerada, recusando energicamente a droga novamente. Por causa desse medo excessivo de que o seu lado, entre aspas, defeituoso pode ser visto, a pessoa medorrino, ela é excessivamente tensa, ela é cheia de medos, cheia de ansiedade, pode desenvolver uma certa agressividade também, porque ela não quer de jeito nenhum que ninguém veja que ela está extremamente frágil por dentro, com baixo nível de autoconfiança, então ela desenvolve uma série de mecanismos de defesa. O medo de que o seu lado, não tão bem que isto seja visto, seja exposto, faz com que medorrino também desenvolva uma certa obsessão em relação a ser perseguido. Ele tem constantemente a sensação de que existe uma perseguição, uma espécie de conspiração contra ele em andamento. Pode ser, sob a visão do espiritismo, que medorrino seja aquele quadro que pareça uma pessoa obsidiada, tendo em vista que a pessoa muitas vezes pode até relatar que vê alguém chamando ela, venha. Ela pode ter a sensação de que existe uma espécie de ser espiritual, uma entidade, um ente espiritual atrás dela, visando persegui-la, prejudicá-la. Então o medo se torna tão grande de que a sua faceta, entre aspas, negra, seja evidenciada, seja vista, que esse medo começa a se transformar numa espécie de assombração, se sente realmente perseguido pelos seus medos. Medorrino também apresenta um medo muito marcante em relação a uma vida degradante. Ele teme que ele não seja muito próspero, ele teme a ruína. O inglês possui um termo que resume muito bem esse temor, que é misfortune, que é essa vida não muito confortável, uma vida degradante. Esse é um temor muito central da personalidade medorrino também. O medo pode atingir proporções ao ponto de medorrino desenvolver uma espécie de entorpecimento, uma espécie de alinhamento, uma espécie de anestesia psíquica. Então ele está aqui conversando com você, daqui a pouco ele perde o fio da meada da conversa, esquece o que estava falando, esquece a linha de raciocínio do diálogo. Ele pode falar uma coisa que ele acabou de falar, ele esqueceu que falou aquilo, então há um déficit na memória de medorrino também. Ele tem uma sensação de que o ambiente que é habitual para ele se torna não familiar também. E exatamente em função dessa ansiedade excessiva que eventualmente medorrino manifesta, eles podem ter a sensação também de que o tempo passa muito devagar, passa muito lentamente, tendo em vista que aqui por dentro ele está vivendo uma espécie de turbilhão. Então ele tem essa sensação de dissonância com o tempo, uma ilusão de que o tempo está passando muito devagar, porque tudo dentro de si passa a mil por hora de fato normalmente. Medorrino também é tido como um dos medicamentos clarevidentes, ou seja, a pessoa ela pode apresentar uma peculiaridade no quesito capacidade de antever um acontecimento futuro. Isso é pertinente, pessoal, porque se eu tenho um medo tão paralisante dessa forma, como é o caso de medorrino, é natural que eu vou me auto-sabotar, que eu vou acabar materializando justamente aquilo que eu estou temendo. Então, de fato, o que eu estou temendo aqui, o que eu estou pressentindo, inevitavelmente acaba acontecendo, que eu não consigo evitar. Outro traço muito peculiar de medorrino é a ansiedade de consciência. Medorrino pode ter a sensação de que cometeu um crime, fez algo muito errado, e por essa razão persiste um certo sentimento de culpa em medorrino. Então, ele pode manifestar essa ansiedade de consciência, a sensação de culpa, ao avar excessivamente as mãos. São pessoas que lavam sem parar as mãos, como se com isso ela se libertasse um pouco da parcela de culpa que ela está sentindo, dessa sensação de estar suja por culpa. Também pode roer muito as unhas sem parar. Unhas das mãos, e quando a pessoa é mais jovem, está ali na fase de infância, pode roer as unhas até mesmo dos pés. Como medorrino está mobilizando toda a sua energia, todos os seus esforços para esconder a sua fraqueza, ele pode dar a entender que ele é muito seguro de si. É por isso que nós podemos encontrar rubricas associadas a medorrino como egoísta, egocêntrico, pré-potente, arrogante, porque na verdade é justamente o que ele não é, é o que ele não consegue ser. Por dentro, medorrino é uma personalidade excessivamente medrosa, podendo ter medo até mesmo de fantasmas, medo do escuro, e assim por diante. Mas definitivamente, pessoal, o traço que mais resume medorrino, e por isso mesmo esse medicamento é tido como a alma da psicose, é o fator pendular. Medorrino é um pêndulo, uma bipolaridade muito marcada. É diferente, por exemplo, de anacardium, porque anacardium vive essa bipolaridade mentalmente. Já medorrino, ele realmente vai encarnar essa bipolaridade, ele vai se comportar de formas diametralmente opostas. Ou seja, em um momento ele vai ser muito simpático, aquela simpatia até agressiva demais, muito aberta. Em outro momento ele vai ser completamente arredio, completamente rude. A personalidade psicótica, pessoal, ela exige de nós homeopatas muito do nosso senso de observação. Então nós precisamos observar muito que esse não medorrino e as personalidades psicóticas no geral, acabam, entre aspas, manipulando o homeopata, fazendo a gente sustentar uma visão dele que não é exatamente o que corresponde à realidade. Aí você consegue ver, porque em algum momento ele vai se contradizer. Então se, por exemplo, lá na anamnese, ele se declara como alguém muito simpático, mas quando você pergunta sobre como ele lida com a espera de algum evento, ele fala que é impaciente, e com essa impaciência ele demonstra até uma certa agressividade, perceba que não bate. Com a pessoa pode ser simpática, dócil com os demais, e impaciente e agressiva ao mesmo tempo. Então você percebe que em algum momento o psicótico ele se entrega. Outra bipolaridade, ele pode ser muito fixo na forma de fazer as coisas, mas em algum momento ele é extremamente instável, não tem método, não tem rotina para nada. Perceba que mais uma vez há esse movimento pendular. Mas lembre-se, pessoal, que a bipolaridade medorrino, primeiro, ela é uma bipolaridade manifesta, ou seja, a pessoa realmente se comporta de uma forma depois de outra completamente oposta, e eu digo, pessoal, que é completamente oposta mesmo. É você ser o máximo da simpatia no momento e o máximo da antipatia em outro momento. Vocês podem conhecer medorrino também como procrastinador. Por que que ele é procrastinador? Porque no momento ele vai focar muito no trabalho, medorrino pode ser muito trabalhador. Mas daqui a pouco ele perde a paciência com aquilo ali, fica extremamente entediado com aquilo, vai deixar aquele negócio para depois. Só que o que que acontece? Se eu tinha muito trabalho para fazer e eu não fiz, é óbvio que o volume de trabalho, ele vai se agigantando com o passar do tempo. Ou seja, eu tenho que trabalhar mais, 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 mais e mais para colocar aquilo ali em dia. Então, a procrastinação, automaticamente, ela já convoca o excesso de trabalho, porque eu tenho que compensar o atraso que eu tive. Mas por que também que medorrino não consegue se comprometer com alguma coisa realmente? Por que que ele corre de compromissos? Porque ele sabe que ele só vai conseguir conduzir, condisciplina um projeto sendo ele mesmo. Ninguém, pessoal, consegue manter uma máscara por muito tempo. Ou seja, em algum momento, a fraqueza dele vai ser vista por alguém. E medorrino não suporta isso de jeito nenhum. Ele tem que manter as boas aparências. Mas isso exige energia. Ninguém consegue sustentar uma máscara por tempo indeterminado. Então, medorrino, ele prefere ensaiar, prefere fingir, prefere dar a entender do que ser efetivamente. Ele prefere parecer ser do que ser propriamente. O adolescente medorrino, ele costuma ser muito limítrofe. Ele vai ao máximo dos estímulos. Então, bebe muito, vai para a festança mesmo, exagera em tudo quanto é tipo de estímulo que você imaginar, especialmente os sexuais. Então, o adolescente medorrino, ele tem o fator sexualidade muito pronunciado. Mas lembrem-se, a motivação central de medorrino é esconder determinada fraqueza. Agora, o que que isso tem a ver com a manifestação excessiva da sexualidade? As crianças medorrino, elas podem chegar ao ponto de se começar a se masturbar, por exemplo, com sete ou oito anos de idade. Ou seja, é muito precoce. Mas o que há na sexualidade exatamente que atrai tanto medorrino em si? No meu entendimento, pessoal, agora eu vou trazer um pouco do meu repertório como professora de yoga e o conhecimento que eu tenho sobre os chakras, é porque inconscientemente, eu acredito que o indivíduo medorrino, ele conhece o poder da sexualidade. Como ele se sente fraco e deseja demonstrar justamente o oposto, que ele tem muita força interna, ele sabe que essa força tem íntima relação com a sua sexualidade. O desenvolvimento do chakra sexual, ele costuma estimular esse chakra aqui, o chakra laríngeo. Então, quando a pessoa apresenta uma sexualidade muito exacerbada, automaticamente ela traz esse chakra laríngeo muito desenvolvido também. O chakra laríngeo, ele tem uma relação muito grande com o desenvolvimento do intelecto concreto e da criatividade também. Por isso que os artistas normalmente, principalmente quanto mais talentoso é o artista, mais energia sexual ele tem. Você vê que são pessoas que normalmente elas acabam se envolvendo com escândalos sexuais, porque a criatividade, ela sempre anda acompanhada de um poder sexual muito grande. O adolescente medorino também, se você quer que ele faça alguma coisa, você tem que falar que ele não pode fazer. Ele tem uma conexão com o proibido, que é assim, é uma coisa fora do sério. Mas por que que acontece essa conexão com o proibido? Porque ele acha que é a oportunidade perfeita dele provar que ele é, desculpa o termo aqui, o fodão. Ele acha que é o contexto perfeito pra ele provar que ele pode. Não, aí ó, não tem medo de nada. Então é um contexto, mais uma vez, pra ele fazer prevalecer essa imagem da pessoa forte. O que é exatamente o oposto em relação ao que ele sente consigo mesmo. A agressividade de medorino, o adolescente, a criança medorino, briga pra caramba mesmo. Só que a grande diferença do conflito psicótico pro conflito luético, porque o brigão mesmo são os luéticos. Só que a grande diferença, pessoal, é que o conflito do psicótico, ele não chega a trazer consequências tão nefastas quanto é o caso do luetismo. Então, vai ser mais naquele sentido da ameaça, da briguinha com um machucadinho leve. Não é nada tão sério. Então, é mais o sentido de mostrar que vai brigar, ameaçar que vai brigar, do que efetivamente brigar. Agora, machucar, causar lesões realmente, propriamente, como é o caso do luetismo, o psicótico, ele pode fazer isso nos vulneráveis, por exemplo, num bicho ou mesmo nas crianças. Então, por exemplo, é o pai e a mãe que nunca tem coragem de partir pra porrada com o adulto, por exemplo. Mas, infelizmente, faz isso com os filhos pequenos, com os vulneráveis, nesse caso. Como de costume, pessoal, vamos agora às principais rubricas de medorrino. As primeiras que eu vou citar, elas são provenientes do repertório de quente. Então, de cima pra baixo, transtornos por antecipação, tendo em vista que medorrino sempre acha, realmente, que alguma coisa vai dar errado. Sensível a reprimendas. E isso aqui é basicamente muito compreensível, tendo em vista que, se ele está levando, entre aspas, pau de alguém, é porque alguém viu a fraqueza dele. Então, daí a extrema sensibilidade a reprimendas. Medo da miséria. Tem realmente muito medo de ser mal sucedido, em termos de prosperidade material. Ansiedade, quando tem algum horário marcado, algum evento marcado. Tendo em vista essa sensação de que algo vai dar errado, ele não vai conseguir se montar, construir uma fachada, como ele queria construir, alguém vai ver a fraqueza dele. Enfim, tem íntima relação com aqueles medos centrais de medorrino que eu já citei. Apressado, a agitação de medorrino é algo muito evidente. O tempo, a sensação que ele tem é que realmente o tempo passa muito devagar, como eu já citei anteriormente. Lava sempre as mãos para tentar desfazer aquela sensação de culpa de algum crime que ele cometeu. Egoísmo, eu coloquei, entre parênteses aí, com baixa autoestima. Perceba que eu coloquei com baixa. Por quê? Porque essa atitude egóica não significa que ele apresenta, de fato, um ego marcado. É justamente o contrário disso. O egoísmo, a postura egocêntrica, é para esconder uma baixa estima. Ansiedade e consciência, como se tivesse cometido algum crime. Na maioria das vezes, pessoal, o indivíduo não chegou a fazer algo errado. Ele só tem a sensação que fez alguma coisa indevida. Ilusão de que alguém está atrás dele, e, como eu disse, uma pessoa que estude o espiritismo pode ter a sensação de que o indivíduo medorrino está sendo obsediado, está sofrendo em vestidas de algum obsessor espiritual. O indivíduo medorrino, como eu disse, muitas vezes, ele menciona que vê uma espécie de sabotador, uma espécie de perseguidor no seu encalço. Muito medroso no geral. No íntimo, eles têm muito medo. No escuro, de fantasmas também, têm medo de morrer também. E agora, essas últimas rubricas, elas constam no repertório de Fatak. Já não é mais no repertório de Kent. Então, memória fraca, perde muito a linha do raciocínio, fala mil vezes a mesma coisa, esquece o que ia falar. e se expressam também, normalmente chorando, principalmente se eu estiver sendo sincero. Então, eles guardam tanto, eles suportam tanto, sozinhos, a fraqueza que eles estão sentindo ali dentro, que quando eles têm oportunidade de escoar, colocar aquilo para fora, normalmente eles não conseguem conter o choro. Chora mesmo. Aí você percebe que ele está sendo sincero. E, como eu disse, repete o que já disseram várias vezes, eles têm uma aparência de que realmente não são pessoas felizes, aparência de tristeza, entorpecimento. E essa aparência, ela melhora demais quando eles choram, coloca tudo para fora. O psicótico, em geral, quando ele tem essa oportunidade de ser sincero, realmente, ele tende a se harmonizar muito. Sensíveis e sensitivos também, porque eles têm a clara evidência, como eu mencionei. São pessoas nervosas, ansiosas demais, abruptas, ou seja, elas começam alguma coisa do nada, têm uma determinada postura do nada, podem ser pessoas muito rudes, principalmente, principalmente, perdão, na forma de verbalizar algo, na forma de se comunicar, podem ser cruéis também, especialmente com crianças, com animais, e o não comprometimento aqui tem íntima relação com a procrastinação, perdão. Então, são pessoas que adiam muito o que é fazer, aí o volume de tarefas aumenta e tem que trabalhar muito para compensar aquilo, como eu já mencionei anteriormente também. Por último, vamos tratar de algumas características físicas que o indivíduo mendorrino apresenta. São pessoas que adoram sorvete, eles amam sorvete, gostam de doces, mas o sorvete, especialmente. adoram batatas também, amam comer batatas. E eles têm uma posição preferencial de adormecer, normalmente, eles gostam de dormir com a barriga para baixo. E também o rosto de medorrino, normalmente, parece que a pele está um pouco engordurada, está um pouco oleosa. O suor de medorrino costuma também manchar a roupa de amarelo, isso é um traço bem peculiar. A menstruação da paciente medorrino, se, por exemplo, vaza um pouco de menstruação na calcinha da mulher, aquela mancha é difícil demais de sair. Então, a mancha persistente do fluxo menstrual nas roupas. Às vezes, o paciente medorrino também apresenta algumas aftas na boca, e essas aftas, elas vão formando uma espécie de agrupamentos. O paciente medorrino também pode se queixar de inchaço nos pés, nas plantas dos pés, e isso é mais notório, especialmente pela manhã, quando ele começa a dar os primeiros passos. Levantou da cama, começou a andar, ele percebe que os pés têm algum tipo de inchaço. Os pés de medorrino, como estamos falando aqui dos pés, eles também podem apresentar algum tipo de suor. Transpira mesmo os pés, e por incrível que pareça, esse sintoma piora no inverno, quando está muito frio. E o paciente medorrino também é um de, entre outros perfis homeopáticos também, que melhoram muito diante do mar, em contato com o mar. Pessoal, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Eu agradeço enormemente todo o incentivo, todo o encorajamento, todo o carinho que muitos colegas, amigos, alunos têm demonstrado em relação a esse trabalho que eu tenho conduzido. Eu estou realmente muito feliz que essa proposta tem feito diferença nos estudos e nas pesquisas de vocês, e eu espero continuar tendo forças e motivação para continuar com esse trabalho. Para me auxiliar ainda mais, pessoal, curtam, não esqueçam de deixar o joinha, ou o joinha para baixo também, caso vocês não estejam gostando do conteúdo, obviamente, dou esse direito a vocês. Compartilhem com pessoas que vocês sintam que têm receptividade também ao mesmo assunto, e não se esqueçam também de se inscrever, a fim de estar sempre por dentro das novidades postadas aqui no canal. Até a próxima! Como eu disse ainda nessa semana, eu pretendo postar mais dois vídeos sobre álbum metálico e sobre os parágrafos 7 e 8 do Organon. Até a próxima! Tchau!